Pedro Paulo Soares Pereira, São Paulo, 22 de abril de 1970, mais conhecido como Mano Brown, é um rapper e compositor brasileiro. Ele é um dos integrantes dos Racionais MCS, grupo de rep formado na capital paulista em 1988 e integrado por Icy Blue, Paulo Eduardo Salvador, Eddie Roque, Edivaldo Pereira Alves, e K.L. Jai, Kleber Geraldo Lely Simões. Pedro Paulo Soares Pereira, São Paulo, 22 de abril de 1970, mais conhecido como Mano Brown, é um rapper e compositor brasileiro. Ele é um dos integrantes dos Racionais MCS, grupo de rep formado na capital paulista em 1988 e integrado por Icy Blue, Paulo Eduardo Salvador, Eddie Roque, Edivaldo Pereira Alves, e K.L. Jai, Kleber Geraldo Lely Simões. Mano Brown se notabilizou por sua aversão à mídia de massa. Raramente concede entrevistas a jornais, revistas ou programas televisivos. Também são raras as vezes que os Racionais MCS fizeram alguma apresentação na TV, exceto quando transmitidos em shows ao vivo. Suas letras tratam da realidade que ele viveu e presenciou nas favelas e periférias. Prisões Mano Brown chegou a ser preso em 27 de julho de 2004 por desacato à autoridade ao tentar agredir policiais militares, após estes perseguirem o compositor até sua casa por terem descoberto um cigarro de maconha. No dia seguinte, foi solto após pagar fiança de R$ 60,00. Em 2007, ele se envolveu em uma briga em um jogo do clube do time pelo qual torce, o Santos Futebol Clube, onde também é associado a torcida jovem do Santos. Foi detido e posteriormente solto por falta de provas. Segundo o que disse a revista, ele não se envolvia com o crime. Em 6 de abril de 2015 Mano Brown foi detido por desacato, desobediência e resistência à prisão, após ser parado em uma blitz da polícia militar no bairro de Vila Andrade, zona sul de São Paulo. Segundo a PM, a habilitação e o IPVA do veículo que dirigia estavam vencidos desde 2012. O então secretário de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, Eduardo Suplicy, saiu em defesa de Mano Brown, alegando abuso de autoridade por parte dos policiais que abordaram o rapper.